Destino da ostentação Isso pra mim sim é bom, anda só de carrão Tamo cortando, grifo importado a corrente de ouro Só no pião, esse é o nosso destino Da ostentação, tô passando Enfente o baile, a butete, o solar, estoura o xandão Quando as gatas encostar, chama elas pra dar um pião Da capital pro litoral, na praia grande só tem vale bom Esse é o nosso destino, da ostentação Puma diz que tá no meu pé, corrente de ouro, dedeiro, cifrão Que representa a firma, que move milhão Black nebo com o absoluto pra ficar melhor Estou deixando, quando as gatas encostar, chama elas pra dar um pião Do litoral pra capital, lá em São Paulo só tem vale bom Esse é o nosso destino, da ostentação Pra mim isso não é bom, anda só de carrão Tamo cortando, grifo importado a corrente de ouro Só no pião, esse é o nosso destino Da ostentação Destino Da ostentação, pra mim isso não é bom, anda só de carrão Tamo cortando, grifo importado a corrente de ouro Só no pião, esse é o nosso destino Da ostentação, tô passando Infetil, baile, a butete, o solar, estoura o xandão Quando as gatas encostar, chama elas pra dar um pião Da capital pro litoral, na praia grande só tem vale bom Esse é o nosso destino, da ostentação Puma diz que tá no meu pé, corrente de ouro Dedeiro é um cifrão Que representa a firma, que move milhão Black nebo com o absoluto, pra ficar melhor Estou no xandão, quando as gatas encostar, chama elas pra dar um pião Do litoral pra capital, lá em São Paulo só tem vale bom Esse é o nosso destino, da ostentação Da ostentação, pra mim isso não é bom Anda só de carrão, tamo cortando, grifo importado a corrente de ouro Só no pião, esse é o nosso destino, da ostentação É um preto boladão, cara